Olá, vamos finalizar hoje o nosso mini álbum. Então eu peguei um papel, né, para a gente fazer aqui como base para fazer a furação, o aero e a decente. Vou pegar esse papel que é a mesma medida dos nossos arquivos. Vou dobrar ao meio e vou posicionar bem no meinho aqui na decente, onde tem a setinha. E vou apertar os pinos de acordo com a furação que eu quero fazer. Aqui no canal tem um outro vídeo falando a respeito de furação de decente, vou deixar linkado para vocês aqui também. Vou posicionar a reguinha, vou fazer o furo para ver se é dessa forma mesmo que eu quero. E agora eu vou posicionar sobre as partes, né, do meu mini álbum, sobre as páginas do meu mini álbum e fazer a furação. Aqui a régua já está certinha e é só fazer a furação de todas as partezinhas dele, todas as páginas. Posicionar aqui certinho, fazer a furação. E agora nós vamos posicionar aqui no aero as páginas. De acordo com a sequência que a gente quer, a gente só vai tirar a última. Para dar um acabamento bacana depois. E aqui eu deixei a última para posicionar, para a hora que a gente fechar ela ficar certinha, tá? Ficar assim certinha no projeto aqui. Vou fechar meu aero. Vou fechar mais ele aqui. Um pouquinho mais. Eu gosto sempre de fazer isso com muito cuidado, para ele ficar redondinho. E aqui ele ficou encadernado certinho com as páginas. E agora a gente vai decorar com algumas fitas e renda. Eu gosto bastante dos mini álbuns com fitas e rendas. Fica muito delicado. E foi esse o projeto aqui do mini álbum. Espero muito que você tenha gostado. Curte, comenta. É muito importante para mim. Compartilha com seus amigos. E eu te espero para o próximo projeto no decorrer dos próximos dias, tá? Amanhã vai ser um resumão. As aulas todas num vídeo só. Te espero amanhã às oito horas. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto